A nossa mente é alimentada pelo que a gente permite que entre. Então, se eu fico num sentimento de nostalgia, de saudade, eu vou alimentar a minha mente com aquilo e é um ciclo vicioso. Isso não é uma crítica, é uma ajuda. Então, eu tenho que... é como sentar para assistir televisão. Eu pego o controle remoto e eu escolho um canal. Se eu não gosto, eu clico, eu clico, eu clico, até eu achar um canal que eu gosto. Para mim, seria só aquele de remodelar a casa, que eu amo. Mas, com pensamento, a gente tem que fazer isso. A gente está com um pensamento negativo, um pensamento de saudade, porque você ficar só na saudade, na negatividade, não é uma coisa saudável. Então, você amava essa pessoa que faleceu e tudo mais, mas a vida continua. Você tem que estar presente, alegre para os seus filhos, para instilar alegria no seu lar. Então, você muda o canal do seu pensamento. Não, eu vou pensar em uma coisa alegre. O que é uma coisa alegre? Levar meu filho no parque? Entendeu? Eu visitar uma amiga, ou sair com uma amiga, alguma coisa alegre. Ouvir uma música alegre, sem ser um hino triste, que alimente esse lado, porque existe para os momentos certos. Então, você só troca o canal. É como se você tivesse um controle remoto imaginário no seu bolso. E quando aquele pensamento quer tomar conta de você, você interrompe. Entendeu? Então, é a técnica do controle remoto. E isso ajuda. Pede também, já que é uma cristã, para Deus ajudar a controlar o pensamento. Não é fácil. Principalmente quando a gente está passando por uma crise. Tchau, 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 tchau.